E vamos ao giro de notícias do Alerta, girando! Vamos! Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma criança de 11 anos foi usada como escudo após uma tentativa de assalto a uma mercearia. O caso ocorreu em Povoado Tabocas, em Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju. O dono do local, que não quis se identificar, contou que o garoto é filho dele e que mora bem ao lado do estabelecimento. No momento da ação, uma funcionária dele teria avisado que o filho estava no local. O proprietário, que possui porte de arma, reagiu ao assalto. Durante a troca de tiros, um dos assaltantes, para fugir do local, usou a criança como escudo, colocando uma faca no pescoço do menino. Uma mulher está sendo investigada por se passar por irmã de Manicure, que foi assassinada por engano no interior de Alagoas. Além disso, ela teria cortado o cabelo do cadáver durante a preparação para o velório. A vítima, Caroline Correia dos Santos, de 26 anos, foi morta no último dia 15. As investigações apontaram que Caroline foi morta por engano e que o alvo dos atiradores era a amiga com quem ela conversava no momento do crime. Segundo a polícia civil, no dia seguinte, a suspeita se apresentou na funerária como técnica de enfermagem e irmã de Caroline e pediu para preparar o corpo da vítima para o funeral. Logo em seguida, o pai de Caroline chegou à funerária para explicar a situação. Foi quando ele esclareceu que a vítima não tinha irmã nenhuma. O homem de 35 anos foi alvo de aproximadamente 4 tiros e não foi atingido por nenhum deles. O caso aconteceu em Poá, em São Paulo. No vídeo, é possível ver um homem caminhando pela rua quando dois homens em uma moto se aproximam e um deles atira a cerca de 2 metros de distância da vítima, que sai ilesa. Passageiros registraram o momento em que um homem se pendurou na janela de um ônibus após flagrar a traição. O caso aconteceu na região metropolitana de Belém, no Pará. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o homem se pendurou no coletivo após descobrir que estava sendo traído pela sua companheira. Segundo a imprensa local, o homem viu a mulher entrar no ônibus com o suposto amante e não pensou duas vezes. Apesar dos gritos desesperados, o motorista seguiu viagem por quase 1 quilômetro com o homem agarrado na janela. Em determinado momento, ele chegou a colocar metade do corpo para dentro do veículo. Durante o percurso, o homem gritava, pedindo para sua companheira descer do ônibus. Esse é o verdadeiro corno coletivo. Desça, desça, pra quê? O homem já levou a ponta, já descobriu. Acabou. Vai chorar, vai pra casa. Procura outra, né? Em vez de procurar confusão, asqueira, é muito fácil, você não está na... É, realmente, eu não quero sentir na pele. Eu tenho medo, né? Duas coisas que o homem tem muito medo, quando você toca no assunto, o homem se arrepia. Uma, impotência sexual. E a outra é chifre. Gaia, traição. Você fica, meu Jesus, Deus nos livre. Mas eu quero dizer pra você. Você. É você mesmo. Você já levou um chifre, não já? Já levou uma ponta? Você já foi traído, não já? Não? Tem certeza? Saiba. Que ser corno, levar um chifre, uma ponta, é igual com um sócio. Um dia você vai ser contemplado. Caralho! Aquele caso da moça que você viu, que se passou por enfermeira e irmã da jovem assassinada, acreditem, ela cortou o cabelo da moça pra fazer um mega hair. É muita podridão, não é? Cortou o cabelo da pessoa morta pra fazer um mega hair. Outra. Sabe por que a moça morreu? Porque tava do lado de uma amiga. Ela, a amiga que era pra ter morrido, que era pra estar prestes a ser assassinada, ela foi confundida. Por isso que eu digo a você, me diz quem são teus amigos que eu te diria o teu futuro. Eu vou repetir a pergunta. Quem são teus amigos? Pra que eu possa dizer o teu futuro. E não precisa ser alemão, não precisa ser, sabe, não precisa ser cigano, não precisa... Ah, faz, faz, faz. Sabendo quem são teus amigos, eu digo o teu futuro. Você anda com vagabundo, vai acabar mal. Mas o vagabundo é ele, Siqueira. Não é você estar com ele. É o caso dessa moça, que morreu de graça, por nada. Só porque tava com uma vagabunda. Então, se você anda com vagabundo, saiba que um dia você vai se dar mal. Quer ver uma coisa simples que acontece? Pega uma carona num carro do maconheiro. Pega uma carona. No dia que a Blitz parar, que sentiu o fedor da maconha, porque o maconheiro não sente mais o cheiro. É igual ao que fuma cigarro. Você não sente. Você não acha que não tá fedendo. Mas o fumante, ele fede. Cabelo, roupa, unha. Tudo dele fede. Não é? O suor e tal, enfim. Então, você que pega uma carona no carro de um maconheiro, no dia que a Blitz parar e acharem um cigarrinho ou dois, enquanto não for liberado. Enquanto for liberado, beleza e tal. Você vai pra cadeia. Vai pra delegacia. O quê? Vai. E vai ter que esperar lá um pouquinho até provar que isso não tem nada a ver. E até lá acontecer, até isso acontecer, pra você provar que não tem nada a ver, você já tem deixado sua mãe desesperada, seu pai, sua esposa, quem... Todo mundo vai chegar na porta da delegacia. Olha, ele é trabalhador, ele nunca fumou maconha, ele nunca... Mas você tava num carro com um cara que já era avisado. E aí? Vai dar certo pra você? Ah, isso não vai acontecer não com a... Você tá certo. É o que eu sempre faço. Eu não discuto com um doido, né? Doido, se você disser ele... Ele é ladrão, viu? Ele é assassino, viu? Ele é maconha. Esse cara não acredita. Eu vou fazer o quê? Eu digo... Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos? Que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas do ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá?